Olá, tudo bem com você? Uma ótima forma de dar um up no ambiente da sua casa é trabalhar com texturas de parede, saindo da convencional pintura lisa e inovando com técnicas e revestimentos modernos. No vídeo de hoje trouxemos algumas ideias de texturas para quartos para você se inspirar. Já se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Confira! O grafiato é uma textura bem popular, mas dá um efeito lindo no ambiente. Texturas com massa acrílica ou massa corrida são ótimas para quem quer versatilidade no acabamento. O marmorato é uma técnica para quem busca charme e elegância. Texturas em gesso quadricular Ou placas de gesso para parede com desenhos Texturas com papel de parede em alto relevo Tinta com efeito de madeira Tinta com efeito camurça Textura em silicone com efeito camurça Textura com tiras de pedras Textura com tiras de pedras Textura com tiras de pedras Parede com cimento queimado é a tendência atual A madeira sempre está presente para quem quer um efeito rústico E para os amantes do estilo, olha que incrível essa parede de pedras Palha natural para textura de pedras Palha natural para textura de parede Revestimento de pinos para parede O bambu é uma ótima opção para quem quer um revestimento diferencial E aí, já decidiu o que vai fazer para renovar o seu quarto? Se você gostou do vídeo, trarei mais ideias como estas para os outros ambientes da casa Te convido a deixar o seu like e comentar aqui embaixo Até o próximo vídeo!